Caros Camaradas, em nome do Partido Comunista Português, saúdo a Conferência Nacional do PCF com vista à preparação das eleições para o Parlamento Europeu. A União Europeia tem vindo a insistir, apesar de contradições, nas suas políticas neoliberal, militarista e federalista em função dos interesses das grandes potências e dos grupos económicos. Em consequência, os trabalhadores e os povos são confrontados com o aumento do custo de vida, o agravamento da exploração, o empobrecimento, o ataque aos direitos, as injustiças e desigualdades sociais, enquanto os grupos económicos acumulam milhares de milhões de lucros. Em diversos países são restringidas liberdades e direitos democráticos e fomentado o anticomunismo, ao mesmo tempo que são promovidas concepções reacionárias e forças de extrema direita e fascistas. A União Europeia submete-se à estratégia de confrontação e guerra dos Estados Unidos da América e da Nato, com dramáticas consequências na Europa e cujos custos estão a ser pagos pelos trabalhadores e os povos. As eleições para o Parlamento Europeu constituem assim um momento para afirmar a defesa dos direitos, o respeito pela vontade soberana dos povos e pela democracia, a possibilidade e a necessidade de uma Europa de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, de progresso social e de paz. Afirmamos-vos a nossa vontade de prosseguir convosco essa luta, incluindo no âmbito do apelo comum para as eleições do Parlamento Europeu e no quadro do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica. Bom trabalho, camaradas. T know table problems. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.